Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu trouxe aqui uma rotina no canal Vocês sempre tem me pedido vídeo de rotina Eu amo também, então hoje eu resolvi aqui trazer pra vocês Uma rotina do atraso, gente O que eu faço quando eu tô atrasada Como é que eu faço os meus passinhos Porque eu acho que todo mundo aqui Por mais que eu odeie a rotina Todo mundo tem uma certa rotina, né? Alguma coisa que faz todos os dias, basicamente Então hoje eu vim aqui mostrar pra vocês Todas as coisas que eu faço quando eu estou atrasada Que é uma coisa assim É difícil eu estar atrasada assim Quando eu acordo, porque eu sou uma pessoa que acorda muito cedo Mas, lógico que tem aqueles dias Que eu preciso acordar 7 horas da manhã E eu acordo o que? 7 e meia E a gente precisa correr Ficar louca, desesperada Mas normalmente eu tô mais corrida assim No passo da maquiagem, porque as vezes eu fico enrolando Enrolando, enrolando, sabe? E aí eu demoro bastante Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você gosta de vídeo de rotina, não esquece de deixar o seu like Aqui pra mim Também me siga lá nas redes sociais Eu vou deixar aqui pra vocês o meu Instagram Eu sempre compartilho com vocês lá o meu dia a dia Então se você quiser saber mais É só seguir lá Também se inscreve aqui no canal Porque você sempre sabe de todas as novidades que tem por aqui E ativa as notificações Porque você sempre sabe mesmo quando tem vídeo novo aqui no canal Porque o YouTube te avisa E vamos começar A primeira coisa que eu sempre faço assim Que eu estou atrasada é o quê? Sair desesperada, né gente? Porque a gente já não basta estar atrasada A gente precisa se desesperar E aí a primeira coisa que eu faço assim Que eu acordo atrasada É ir pro banho O banho é um dos passos assim Que me ajudam a acordar quando eu tô atrasada, sabe? Aí eu já consigo fazer as outras coisas Mas é assim Um banho de 2 minutos real Só pra lavar o corpo Jogar uma água no corpo Dar uma despertada E aí mesmo nos dias que eu estou super atrasada Eu não consigo ficar sem o passo de lavar o meu rosto E passar pro atetor solar É assim, indispensável Se eu tô atrasada Se eu não tô atrasada Só varia a dinâmica que eu faço, né? Quando eu não tô atrasada Eu faço com calma Vou direitinho Faço de repente outros passos Eu não mostrei tudo nesse vídeo Porque eu quero fazer depois um vídeo específico De cuidados com a pele Que vocês também sempre me pedem aqui Então Ficam guardando aí Que em breve vai ter esse vídeo Depois que eu passo pro atetor solar Eu vou ajeitar o meu cabelo Porque ninguém merece o horostrado Que estava o meu cabelo E normalmente é assim Vocês já perceberam? No dia que a gente tá atrasado O cabelo resolve não colaborar É bad hair day É bad face day É bad tudo day Uma das coisas que eu sempre faço Quando meu cabelo tá péssimo E eu tô na pressa É condicionador seco Eu descobri isso E isso me salva sempre, gente Sério Eu aplico ele no cabelo todo E eu venho depois com a escova É muito mais fácil de desembaraçar E o cabelo fica com um aspecto bonito, sabe? Porque às vezes quando ele tá muito ruim Fica com a ponta um pouco espichada E aí eu particularmente não gosto E acho que ficou com uma aparência feia Então o condicionador seco ajuda bastante nesse ponto E aí é lógico, meu cabelo é oleoso E eu sempre uso shampoo a seco Pra dar uma ajudada, uma diminuída Aí o próximo passo é a make Os dias que eu tô atrasada, gente Eu passo base, me julguem Mas assim, só se eu não tiver muito, 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 muito atrasada Que eu passo só um corretivo e foi Mas quando eu tô assim, atrasada Mas não desesperada Eu passo base Porque a base é um dos passos mais importantes pra mim Na hora de se maquiar Mas aí também eu passo uma base certeira, sabe? Aquela base que você sabe que vai passar e que vai dar certo Então eu usei contorno pra fazer o contorno Eu uso contorno como blush E aí depois eu venho De repente faço um esfumadinho bem rapidinho aqui Rente a linha d'água, sabe? E também passo sombrinha na sobrancelha Eu sei que é muito mais demorado Do que de repente Algum outro produto de sobrancelha Como lápis Mas eu não me sinto bem de lápis Então eu acho que é pior, sabe? Eu procuro fazer menos passos E passar aquelas coisas que eu realmente preciso As coisas que eu realmente gosto Do que ficar inventando moda E aí não dá certo E aí depois que eu fiz a maquiagem Já vem pra passo da roupa Eu sempre tenho aquela roupa dentro do armário Que vai em qualquer ocasião Então jeans, camisa preta Vai bem em todas as ocasiões Se eu quiser dar um toque assim diferente Eu boto um lencinho colorido Eu sempre falo isso pra vocês, né? Que eu uso bastante isso Principalmente no inverno Vou de básico Porque básico é certo Preto e jeans É a roupa da pressa É a roupa do dia a dia Quando você não quer pensar em nada Quando você não pode pensar em nada Ela te salva E aí quando dá tempo, né? Eu faço um pouquinho de perfume Porque eu amo perfume Sempre quando eu tô apressada Eu não sei o que acontece Que o meu quarto parece que triplica a bagunça E eu saio catando tudo Pego tudo Pego bolsa E vou ajeitando tudo isso Na correria louca E que normalmente acontece em todos os dias Quando eu tô perto de sair Eu sempre me enrolo E fico atrasada Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham gostado dessa rotina Se você gostou Não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Não esquece de se inscrever aqui no canal Que você sempre fica por dentro de tudo E também me acompanha lá nas redes sociais Que eu mostro mais do meu dia a dia pra vocês E é isso A gente se vê no próximo vídeo Até lá